Olá, gente, tudo bem? Olha, pessoal, que linda lembrancinha, tá? Isso aqui é só uma prévia da aulinha, tá bom? Aqui, meninas, vocês podem estar usando como lembrancinha para a primeira comunhão, lembrancinha de debutante, saída de maternidade, ou para a noiva, no dia do casamento, ela usar pendurada no braço, tá? No vídeo completo, eu explico que essa partezinha aqui, meninas, olhem, essa partezinha aqui, ela tem que ser maior, uns 30 centímetros, para caber no braço da noiva e ficar pendurado sobre a saia dela, enquanto segura o boquê, tá bom, gente? A aulinha já vai estar disponível no canal. Beijo para todos vocês, espero que gostem.